E aí pessoal, beleza? Como você sabe, o Felipe Neto está envolvido na treta, na celeuma, na desavença com os cantores sertanejos por conta de declarações feitas numa live. Essa live que o Felipe Neto participou foi num portal 247 aqui no YouTube, tá? Portal 247, todo mundo já sabe, dispensa seu comentário. É um portal de esquerda, tá? Fomentado e só recebe participantes de esquerda. Todo mundo sabe disso aí. Igual Carta Capital, TV do PT, é a mesma coisa, tá? Então ele participou dessa live no dia 21 deste mês, ou seja, de abril, feriado, aonde que ele começou a tecer elogios para artistas da esquerda. Ele começou, então, durante mais ou menos um minuto, 30 segundos, para ser exato, criticar os sertanejos, que eles não falam nada, não falam ar, e que os sertanejos só preocupam em fazer livezinha tomando uns goró, tomando umas, enchendo a cara, algo do tipo assim. Isso deu origem a um vídeo do Zé Felipe, que é cantor, filho também do cantor Leonardo, tá? Também sertanejo, claro. Fez um vídeo pistola com o Felipe Neto. O Zé Felipe fez um vídeo para o Felipe Neto, beleza? Eu deixei esse vídeo aqui no canal, se você não viu, vou mostrar o trecho aqui, é, rapidão, para contextualizar. Depois disso aí, o Gustavo Lima ironizou o Felipe Neto, perguntando quem é esse cara, e também, o último foi o Zezé de Camargo, da dobra Zezé de Camargo. O Zezé também chamou ele de moleque, de pivete, algo do tipo assim. Depois dessa celeia de ontem para hoje, ele, o Felipe Neto, arregou. Fez um vídeo dizendo que não, olha só, não é bem assim, foi e tal. Eu vou mostrar um trecho também para você. Antes disso aí, pessoal, eu vou pedir a você dar uma força para o canal, se inscrevendo, se ainda não é inscrito. Também deixe seu comentário, é muito importante, deixe seu like, seu dislike. Compartilhe o vídeo, se você quiser ajudar o canal financeiramente, seja membro. Ou através de chave Pix, ou PicPay, ou também Paypal, beleza? Se você não puder e não quiser, sem problema, basta você assistir esse vídeo, eu agradeço de verdade, beleza? E também faça parte do grupo, do Telegram. O grupo Telegram, na verdade, é para você ser notificado dos vídeos aqui do canal, porque o YouTube não notifica todos os vídeos. O YouTube fala que é três vídeos, só que, na verdade, eles notificam quando eles querem, o que eles querem, beleza? Então, se você quiser dar uma força, sempre está na descrição do vídeo também. Tem um grupo lá no Facebook, Goiânia Pro Bolsonaro, beleza? Voltando aqui para a questão que eu vou entender, eu vou colocar o Felipe Neto desmentindo o Felipe Neto, porque o Felipe Neto fez um vídeo dizendo que ele não falou. Na verdade, ele não falou aquilo, que não é o Felipe Neto, tirado o contexto e tal. Olha só você, Felipe, fez a resposta no histórico, capturei, está no canal, vou mostrar para você. Veja só. A primeira coisa que eu vou falar, é o que o Felipe Neto falou hoje. Esses artistas sertanejos ficam fazendo livezinha, bebendo cachaça. Primeira coisa, livezinha é a puta que te pariu, meu irmão. Segunda coisa, a cachaça que nós bebemos nas lives, nós não estamos pedindo para você pagar. E terceira coisa, os artistas populares que cantam forró, que cantam sertanejo, tem certeza que doou muito mais e contribuiu muito mais com álcool em gel, com carai de asas para essa pandemia do que você. Então, lava a boca. E aí, o Gustavo Lima, ele começa... Então, ironizou o cara, né? Como eu disse, ironizou quem é esse cara, né? Esse cara aqui, olha só o que ele diz aqui, abre aspas, falou Gustavo Lima. Quem é esse cara? Não conheço. Alguém me ajuda, por favor? Quero me interar do assunto, fecha aspas, disse aí o cantor, seja o Gustavo Lima. Isso é por conta de um vídeo. Aí, aqui no site do Jornal da Dama, tá o seguinte, ó. Depois de tomar tapas na cara de cantor sertanejo, Felipe Neto se acovarda e culpa sites de fofoca, exatamente. Felipe Neto, então, arregou, dizendo que ele não falou aquilo. Quer dizer, Felipe Neto fez um vídeo agora recente desmentindo o próprio Felipe Neto. Então, você tem duas escolhas. Ou você acredita no Felipe Neto, ou você acredita no Felipe Neto. Então, por isso, eu vou deixar o Felipe Neto falar e depois eu vou colocar o Felipe Neto para falar. Ele disse que tirou 20 segundos. Então, tirou do contexto. Eu coloquei, recortei um minuto. 30 minutos, 30 segundos mais ou menos. Ele fala, peça, comentário, elogio à esquerda. E, a partir do 30 segundos, ele fala atacando o sertanejo sem citar nomes. E o Zé Felipe se sentiu ofendido porque faz live também, Gustavo Lima e o sertanejo. Ouça só, eu quero que você foque no áudio, porque eu vou ficar mexendo aqui em questão de direitos autorais. Ouça só. Alguma pessoa inescrupulosa, completamente sem vergonha na cara, decidiu cortar um trecho de uma live que eu participei há uma semana. E eu fiquei duas horas e meia nessa live, falando. Basicamente, eram pessoas perguntando e eu falando. Então, das duas horas e meia, foram duas horas, provavelmente, eu falando sem parar. Olha só, a gente tirou, realmente, a live tem duas horas e meia. Realmente. Ele falou, nas críticas, a partir de duas horas e três minutos, mais ou menos. Se você for lá, num vídeo original, a partir de dois minutos, duas horas e três minutos, ele começa a falar. Só que a parte que ele fala do sertanejo não dura dez minutos. Dura apenas uns 30 segundos. E aí, uma pessoa sem absolutamente nenhum caráter, corta um trecho de 20 segundos, manipulando o que eu falei. Que é pra fomentar o ódio, pra fazer as pessoas acharem que eu falei uma coisa que não tem nada a ver com o assunto do que eu tava discutindo. Coitado do Felipe Neto, né? Muita dó dele, muita maldade falando com ele. Tirou apenas 20 segundos para tirar do contexto do que ele tava falando. Pra colocar o sertanejo contra o pobre Felipe Neto. Coitado do Felipe Neto. E, nesse caso, jogar os sertanejos contra mim. A live, que tem 30 mil views, então eu garanto que esses sertanejos não viram a live. Ela era com juristas. E era uma live específica pra um nicho adulto do meio judiciário. Ele fala aqui que era com juristas, né? Você vai ver as caras do jurista. Eu vou parar na parte que ele começa a atacar. Quando ele começa a atacar os sertanejos, sem citar o nome, você vê o tal jurista que ele fala. Todos batendo palma, quase, sabe? Quase dando pulos de alegrias lá. Todo admirado com a coragem do Felipe Neto. E já diferentemente da coragem que ele mostra aqui. Beleza? Então, como eu disse, eu vou colocar o próprio Felipe Neto pra desmentir ele mesmo. Ele, eu coloquei 1 minuto, 0,1 segundos. A partir de 30 minutos, 30 segundos, mais ou menos, ele começa a falar dos sertanejos. Esse trecho que eu coloquei aqui no canal, ainda tá não listado, como você pode ver aqui, ó. Não listado aqui no canal, certo? Ouça só. E veja a cara desses palhaços aqui, ó. Desses quatro aqui. Esse aqui ficou mais sério o tempo todo aqui. Um pouco mais sério. Mas veja só, provavelmente, esses três patetas aqui, ó. Veja quando ele começa a falar, a partir de 30 segundos, 30 segundos aqui, ó. Observe a cara desses três aqui, ó. Veja só. Quero parabenizar todos. Lembrando, Felipe Neto pra desmentir, Felipe Neto. Todos os artistas que usam o seu espaço de maneira consciente, a todos os cantores indo na contramão disso tudo, perdendo oportunidades, perdendo campanhas publicitárias, perdendo dinheiro, pessoas se colocando na linha de frente do combate na internet, no digital e até fora, pessoas como Bruno Gagliassi, pessoas como Daniela Mercury, dá pra listar tanta gente, Maria Gadu. Não deveria nem ter começado a falar nomes aqui, porque nós temos uma quantidade... Veja a cara dos palhaços aqui, ó. O palhaço que tá sorridente aqui, os outros ainda tá meio assim ainda. Quando ele começa a atacar, a partir desse momento aqui, observe a cara desses palhaços aqui, ó. Relativamente boa de pessoas. Agora, quantos estão em silêncio? Cadê os artistas sertanejos? Cadê vocês? Cadê vocês? Estão fazendo o quê? A cara dos juristas, tá vendo os juristas? É os juristas, né, que eles aí falam, tá debatendo. E continuam. À medida que ele vai atacando, aumentando o tom, ele empolga aos palhaços aqui, ó. Tem gente morrendo, e a única preocupação é lá e vizinho enchendo a cara? É isso mesmo? Não fala uma frase? Uma frase? Uma! Eu não tenho mais paciência pra esse tipo de gente. Viu aí? Então, tirou do contexto? É lógico que não. Ele atacou. Você tá nesse sentido, não, mas atacou. E agora, tá dizendo que tava com os juristas. Mas você fala, você acha que os juristas, de verdade, estariam com um menino ideador de foca? Você acha que os juristas, em sério, né, estariam com essa cara de felicidade, mal vendo, vendo um cara atacando? Olha só a cara desses imbecis aqui. Olha só. Tem gente morrendo, e a única preocupação é lá. É os juristas, né? Então, ele diz aqui no vídeo, nesse vídeo, que são com os juristas. Olha só a cara dos juristas aqui, ó. Pra você ver. Esse é o Brasil. Então, eu só coloquei esse vídeo pra mostrar, né, colocar o próprio Felipe Neto desmentindo o Felipe Neto. Beleza? Eu deixo o link desse vídeo do Felipe Neto desmentindo ele mesmo. Lá, descrito no vídeo, porque ele ainda está não listado. Não sei se eu vou deixar ele público. Se derrubarem, eu tenho um, o vídeo na íntegra. Coloco também outro link pra vocês aí. Valeu? Um abraço, pessoal. Deixa o seu like. Compartilhe o vídeo. Deixa o seu deslike também se você não gostou. Se você quiser, inscreve-se no canal se você não é inscrito e participe do grupo do Telegram. Como eu disse, agora há pouco. Valeu, um abraço, pessoal. Tamo junto. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.